Oi meninas, tudo bom? Meu nome é Ingrid Silva e eu vou ensinar pra vocês a como fazer um coque de bailarina com cabelo natural. Vocês vão precisar de uma escova, um pente, um creme, pode ser o creme natural que você usa em casa, uma redinha, um elástico que pode ser o final da sua calça de lycra ou alguma coisa que você não use mais e você vai precisar de alguns grãos. Como eu já desembarassei o cabelo depois de ter tomado banho e tudo mais, você vai pegar o creme, vai pegar um pouco do creme, dividir nas suas mãos e passar no seu cabelo. Não só na parte da frente, mas você pode passar atrás também e puxa ele bem assim, sabe? Pega mais um pouco do creme, você passa ele por aqui. O cabelo já tá desembarassado, então você agora só vai usar a escova e vai puxar pra trás. Ó como é bem fácil. Você puxa ele todo pra cima, porque é do jeito que você quer fazer o coque, né? Não esqueçam de desembarassar o cabelo antes, porque senão o coque não vai ficar bom, tá? Esse é o mais importante. Seu cabelo não precisa estar super molhado, mas um pouco úmido. Você vai pegar o elástico, esse elástico eu fiz de uma calça velha que eu tinha, você corta o elástico. Você coloca ele na parte de trás do seu cabelo, segura na frente, dá um nozinho e aí a mágica começa, ó. Você vai puxando, puxando, puxando o nozinho e pronto. Ó, um coque. O que você vai fazer com o nó? Você vai enrolar ele atrás, passar ele na frente, dependendo do tamanho do seu elástico. Prendeu ele na frente. Você vai pegar um grampo e você vai colocar pra segurar o elástico, né? Aí você pega o outro grampo e você coloca aqui e aí você segura aqui. Pronto. O coque tá pronto, né? Você vai pegar agora a redinha e vai colocar em volta do seu cabelo, ó. E aí agora você vai mexer no coque da maneira que você quiser. Você vai colocar os grampos em volta pra você ter certeza que ele não vai cair, dependendo do que você for fazer, do seu balé ou na sua vida, não sei, né? Você pega o grampo e coloca ele em volta do cabelo todo. E aí depois que você colocar o coque, você vai usar um gel. Eu geralmente uso esse. Você vai colocar o gel aqui, ó, na sua mão, como você fez antes. Passa ele nas duas mãos e coloca da frente pra trás, seu cabelo. Ó, de frente pra trás. E aí você usa a escova mais uma vez pra colocar os cabelinhos pra baixo, né? Desse jeitinho aqui. E se você quiser os cabelos mais pra baixo ainda, você vai usar um lenço. Esse lenço você pode comprar em qualquer lugar. É um lenço comum que você compra. Você vai dobrar ele aqui no meio e deixar ele assim. E você vai colocar ele da frente pra trás. Geralmente eu dobro ele mais aqui uma vez, mais uma vez aqui. E eu coloco ele aqui na frente, dessa forma, aqui. Vocês estão vendo? E aí você pega atrás e dá um nozinho nele. Aqui. E deixa só ele aqui, né, no cabelo. Por alguns tempos. E se você estiver preparado pra dançar ou pra alguma coisa antes da apresentação, ou antes do que a sua filhinha for fazer, você tira o lencinho do cabelo. Depois de um tempinho. E pronto. Seu cabelo vai tá super abaixadinho, né? Com o coque, ó como é que ele ficou. É super fácil. Qualquer dica, vocês podem me mandar mensagem, podem me perguntar. Até bem, bem facinho mesmo. E é isso aí, meninas. Qualquer coisa, vocês me avisam. Tchau!